Música Olha a Sabine ali de água, como eles estão mexendo Música Música Não tem? Não pediu Nossa Música Música Próximo dia. 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 e até mesmo para também não usar em excesso e também não prejudicar as pessoas porque tem os outros também que precisam viajando então mas pelo menos a gente fica aí com esse reservatório nosso tem que tá quase cheio mas não tanto também mas pelo menos a gente precisa sair daqui já dá para rodar um pouquinho alguns quilômetros e além dessa questão do combustível que tá em falta com em menor quantidade do vento parece cada vez mais ou piora meu amor tá ali fora trabalhando e eu vou agilizar aqui as coisas lavar alguns pratos que dá para fazer hoje o meu cabelo não dá nem para pedir o cabelo porque quando sai lá fora o vento leva você e é bem capaz de levar te derrubar tô aqui com o Totinho meu pai e só para mostrar para vocês ó essa daqui é a água limpinha que a gente tem colocado para o Totinho que a gente sempre deixa aqui caso ele precise mas em questão de hora tem menos de uma hora que a gente colocou ou quanto encheu de terra e poeira venta venta muito por mais que tenha vedação aí no carro tudo em alguma fresta entra dá para você sentir a poeira dentro do carro e aí e aí e aí e aí E é isso gente, ainda estamos aqui dentro da sonhadora, o vento não diminui, só foi falar, vocês perceberam a mexida que deu aqui na casa? E agora estou aqui fazendo nosso almoço, vou fazer alguma coisa bem simples, porque hoje vamos tirar o dia praticamente para trabalhar, porque não tem nem como a gente sair, o vento está muito forte, muita poeira, o cara ali do posto entrou ali dentro da conveniência, na hora que eu estava lá trabalhando um pouquinho, falo para o pessoal ficar um pouco ali dentro, porque estava ventando muito, para não pegar a estrada, para guardar o diesel, porque está tendo falta de diesel, né amor? Agora, nós estamos aqui gente, e o bom que eu cheguei aqui né, eu estava trabalhando ali um pouquinho na conveniência, aproveitei e diminuiu um pouco o vento, saí rapidinho, cheguei aqui no motorhome, a louça estava toda lavada, meu amor, levou toda a louça para mim, levou bastante, e agora vou fazer nosso almoço, depois tentar subir uns vídeos top piseira, que está para sair aí para vocês, e ver como vai ser nossa noite, né ouvida? Porque não vamos poder sair daqui? É aquela parada de estratégia que foi para hoje. É. E para quem não acompanhou ontem, o vídeo anterior, eu ensinei a fazer esse arroz topzera no alho aqui na Argentina, então quem não acompanhou o vídeo anterior, acompanhe, porque eu dei várias dicas de receita aqui, né meu amor? Exatamente, você é masterchef, você além de ser a sonhadora masterchef, é isso aí, gente deixa eu compartilhar com vocês, né? Eu mostrei pessoal isso daí, você mostrou? É o nosso parâmetro, é, a gente abriu só um pouquinho, olha o tanto de sujeira que entrou, tipo poeira, né meu amor? Rapaz! E olha aí, gente, a nossa comidinha, é simplesinha, mas foi rapidinha, né amor? A noite a gente faz um negócio para mais caprichado. Está uma delícia, com certeza. Prato da masterchef nunca decepciona, simbora. Bora, que o Toti já está atacando dele. Posso ver dois? Mas, gente, acho que chegou mais um caminhão de diesel, de gasolina. O pessoal está ali abastecendo e também enchendo reservatório para se prevenir da falta de combustível. E nós, a internet aqui, como nós já havíamos falado em vários vídeos aí, é o ponto, talvez o ponto mais negativo que na Argentina. Mais de 90% das internets, do Wi-Fi que tem nos postos é bem ruim, bem complicado para a gente subir nossos vídeos. A gente pensou, pensou em conseguir elaborar uma estratégia aqui, a gente vai comprar um outro chip. A gente vai fazer um plano mais barato que tem, que é o da madrugada, que vai de meia-noite até seis da manhã. Aqui dá o direito de 10 dias de usar nesse horário por noite, para a gente tentar subir nossos vídeos, porque está bem complicado. E aí a gente vai comprar um outro chip ali de taxa no quiosco, que eu comprei já sábado, para a gente ganhar tempo, senão vai complicar para a gente. E vamos lá, vamos lá, vamos ver se dá certo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Eu também quase nunca tinha visto, porque você abre e vai direto, né? E a gente está falando, porque a gente comprou a primeira vez para ir no galão. Ah, diminuiu o tempo, dando quatro minutos. Ah não, estava dando três, e se fosse andando, né amor? Será que a gente vai perder nossa vaga? Não, 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 não. Não, não, não estou movimentado agora, não. Ah, mas vira e mexe, tem que manter o nome, né? Não, 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 a gente acha outro. Ali está tão bom. A gente estava ali por causa da internet, a gente pegou a internet. É, é verdade. A 160 metros à direita. É a próxima entrada. É a próxima entrada. Mano, é. A gente está muito estranha. A gente está muito estranha. Essa aqui não é contra mão não, né? E aqui na frente tem uma pracinha aqui da cidade. Tem um, tem um, uma van, acho que é de, é, eu acho. O cordecole, isso aqui também ficou, o cordecole, né? Talvez seja a raça que a gente mais viu aqui, né? Até agora, né? Isso, bastante, né? É que eles têm bastante criação de gado aqui, né? Oveiga, tudo, então, essa raça auxilia bastante, né? Ó, sonhadores, chegamos aqui no quiosco. Meu amor, vai lá dar uma olhadinha, ver se tem o chip e o valor, se dá certo. Vamos torcer aqui sim, porque a gente, o outro, porque a gente está precisando da internet. A gente está tudo mais difícil nesses últimos dias. Parece que aqui, mais para o sul, além das coisas ficarem um pouco mais caras, também, como é, é meio que clima de deserto, né? Assim, né, de Patagônia, né? É um clima mais inócito, com vento, com um clima totalmente diferente, né? Do usual, tanto do Brasil, quanto daquela região mais norte da Argentina, ali, mais central, vamos dizer, da Argentina, na capital e das promícias centrais. Então, aparentemente, até para os produtos chegarem, é tudo mais difícil, né? Então, quanto mais você conseguir se organizar por lá, melhor. Acho que não era ali, ou não era, ou não tem. Vê se o meu amor vai ir, um do outro. Já saiu dali. Serra Grande, aqui a cidade, a cidadinha pequena. Não cheguei a olhar quantos pontos sobre a cidade tem. E a avenida principal aqui, ó. Mas hoje é um sábado, boa tarde. Agora, nesse horário, 18h, 18h20. A cidadinha, praticamente, já meio que fechado, ou próximo de fechar. Nesse aspecto, é parecido com o Brasil. No sábado, só funciona a maioria das coisas pela manhã. Eu fui ali no quiosco. Ela não tem um chip claro, só tem o Movistar e outro nome que eu não entendi. Mas eu fui aqui do lado, o rapaz falou assim, que nessa esquina aqui, ó, tem um... É o que eu falei, então, que tem um negocinho. Então, bora lá? Bora. E o chip da Movistar aqui tá R$2.250. A gente parou nessa outra parte, que é bem próximozinho do outro quiosco. Mas tem umas lojinhas ali. Tem algumas coisinhas abertas ainda. Principalmente lojinhas de roupa, calçados. Aqui, aparenta ser o centro da cidade. Mas, de movimento, tá bem tranquilo. Olha os veiadores. Meu amor, veio, acabou de vir aqui. E falou que tem o chip. Só que é R$500 pesos. Pra gente, não fica tão mais caro, né? Mas, fica a dica, né? Quem tiver vindo pra cá, pra Argentina, viajar, passar um tempo por aqui, vai precisar de chip. Tente comprar tudo lá pela fronteira, quando passar, lá por Buenos Aires. Porto Iguaçu. Porque lá em Porto Iguaçu, quando ele comprou, foi R$200 pesos. Aqui já é R$500. Ou seja, mais do que o dobro. Então, tudo aqui pro sul. Passou de... Da província de Rio Negro pra baixo. É tudo mais caro. De Rio Negro pra baixo, Xubu, tudo vai ser mais caro. Tanto comida... A não ser, talvez, o diesel e a gasolina é um pouco mais barato. Mas, o resto, tudo mais caro. Gente, já fizemos aqui a nossa recarga, né, meu amor? É isso aí. Deu tudo certo. Pelo menos isso daí foi tudo tranquilo, deu tudo certo. E agora a gente já tem um pouquinho mais de internet, de possibilidades pra subir nossos vídeos. Pra vocês assistirem. E é isso aí, gente. E o legal é que o rapaz aqui não cobrou pra fazer a recarga. Né, amor? Nas últimas duas, três recargas não cobraram, né? Que era aquele que a gente tava imaginando, né? Que não se cobra mesmo pra fazer, né? Só naquele lugar chato lá, pra quem acompanhou os vídeos aqui da Argentina, viu? A mulher querendo cobraram 700 pesos, né, amor? Por cada mil pesos. Muito caro. Então, agora vamos voltar para o nosso quintal. Pegar a estrada aqui. Ó, sonhadores, que a gente acabou optando por dar uma passadinha aqui nesse posto, pra gente ver se tinha combustível, o diesel comum. E tinha, a gente acabou de encher nosso tanque, colocando mais 17 litros. E aqui na saída de Serra Grande, no sentido sul, indo pra Porto Madre. Acabamos de abastecer, o pessoal tá bem preocupado. Tem uns brasileiros aqui de moto preocupados com o diesel. Dizem lá pro sul tá bem pior ainda o diesel de gasolina. E... Só que aqui é bem movimentado e quase não tem espaço pra gente ir estacionar. E o local que tem pra estacionar aí aqui na frente, ó. Não pega Wi-Fi ali. Então a gente vai voltar lá pro outro poço. E fica mais uma noite por lá. Lá é um pouquinho mais tranquilo, mais recuado. Dá pra dar uma voltinha com o Toti. E provavelmente a gente vai descansar pra amanhã e seguir. Já diminuiu bastante o vento já, diminuiu um pouquinho. Foi bem nessa hora também que diminuiu ontem. E é isso. Vamo cá. Do meu lado tá livre. Pode. Vai. Pode. Meu lado tá livre. Pode. É isso aí, Andores. Como vocês puderam ver nesse vídeo, o dia foi bem corrido. Apesar da forte ventania, ainda conseguimos realizar algumas coisas. Mas, por devida de proteção, decidimos voltar para o nosso quintal, que era o IPF. E por conta da nossa proteção, achamos o IPF o lugar mais seguro para a gente passar a nossa noite. Sierra Grande é o começo da Patagônia. E é muito normal e típico ter esses tipos de vento nessa região. Continue acompanhando a gente nesse vídeo. Ainda tem muita coisa para acontecer. Não perca nenhum detalhe. E o melhor está no final. Acabamos de chegar novamente no IPF. O que vai sair aí hoje, minha lua? Hoje vai sair um risoto de picanha, bem gostoso, com aquele tomatinho e grape. E quem que é o seu ajudante principal hoje? É a ajudante que vai ajudar aqui. Olha, adianta isso aí, viu? Adianta que eu tô com fome. Tá querendo já comer, gente. E aí, quando chegar nos rios, eu vou pagar, viu? Vou cacar a sacada truta, pescar as frutas dentro do rio, vixe. Eu vou, vai. Só vai ser pente que a gente vai comer, meu pai. E a gente vai chegar lá nos rios enrelados da Patagúnia. Pegar um salmão bem bonito para a gente fazer assado. Eita! Vamos acabar, meu pai. Eita, lasqueiro, né, tatia? Terminei agora, hein, o nosso risoto de carne. E olha que delícia que ficou, gente. Esse aqui é o prato do meu amor Rony. Ó, risoto de carne com queijo típico aqui da Argentina. Não sei o nome do queijo. E mostra o prato do meu amor Tâmara aí. O prato aqui, ó. O meu aqui, Tâmara, ó. Pequenininho, né? Todo delicado. E é isso, gente. Vamos finalizar nossa noite com esse jantar. Estamos aqui ainda na luta, tentando subir um vídeo aqui, ó. Já faz mais ou menos uma hora, só tá em 2%. Tá bem complicado, mas vai dar tudo certo, né, amor? Vai, vai. Só tem duas opções. Não dá certo, não dá errado. Não, não espero que tenha certo. Não sei o que me está passando. Siento que alguém me está chamando. Ela é minha motivação.